Pessoal, a gente conseguiu um lugar aqui, tentamos e achamos um lugar para entrar até na casa. Aqui, do seu João Landegraff. Mas o que eu quero mostrar para vocês antes aqui, desse pé de árvore aqui, ele é enorme, certo? E tem umas frutas. Se eu não me engano, esse aqui eu acho que é o Jequitibá, é isso que fala. Quem conhecer, quem saber, ou até a própria pessoa que morou aqui, não sei se é Cris, né? Mas ele está carregado, carregado, carregado. Se eu não me engano, é o Jequitibá que fala. Vamos lá, vou tentar mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Aqui, chegando na casa, pessoal, do seu João Landegraff. Tem que cuidar onde pisa aqui, está muito mato. Ó, deixa eu tentar. Deixa eu tentar achar, pessoal, a fruta. Vou tentar, vou tentar derrubar para vocês. Aqui, ó. Ah, é, aquela fruta. Olha isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu tentar aqui. Vamos chegar mais aqui. Mostrar para vocês. Pessoal, mas está carregado. O que é esse aqui? Eu sei o que é, mas agora não estou lembrado. O que é? O Jequitibá. O que é esse aqui? Ó. Está vendo aí? É Jequitibá, ó. É, se eu não me engano. É, tem bastante. Está lotado. Carregado o pé. Carregado, carregado de verde. Aqui tem um pé de... Quem morou aqui, eu não sei se é a Cris Landegraff que me chamou. Alguma coisa assim. É, aqui tem um pé de jaca também, ó. Ali, ó. Tem jaca. E... Aqui tem um pé de... Não só um, mas tem mais. Pés de... Coqueiros. Aqueles coqueiros. Acho que é coqueiro ornamental que fala, né? Coqueiro ornamental. Aqui, ó. Então. Chegando aqui e mostrando para vocês aqui, ó. Aqui, ó. É, deixa eu mostrar para vocês aqui. Vou tentar mostrar aqui. Aqui a gente tem que andar com cuidado, ó. Tem um buraco aqui, ó. No pé do Jequitibá. Ó. Tiraram a casca. Foi tirada a casca dele. Está vendo ali, ó. Foi tirada. A casca dele. Deixa eu só ver o que está acontecendo aqui embaixo. Tem um buraco aqui, ó. Então, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo chegar mais perto aqui da casa. Para vocês... Para vocês verem. Aqui está aí, ó. Também essa... Eu não sei se é uma florzinha. O que é isso aqui, ó. É até legal. Bonito, ó. Cheio. Lá para cima. Tem bastante, ó. Lá para vocês em cima. Olha lá. O pé aqui enorme. Do Jequitibá. Olha aqui. Olha aí, pessoal. Aqui era a casa do Sr. João Lantegrá. Se eu estiver errado, a Cris ou alguém pode comentar que não é essa casa. Mas aparentemente é essa casa sim. Certo? E... Aqui, ó. Tem uns pés de coqueiro. Ó. Ali tem um pé de jaca. Enorme. Olha ali, ó. Tem até jaca, ó. Vamos ver se eu consigo chegar lá para mostrar para vocês. Ali embaixo tem um pé de bambu. Vamos chegar aqui embaixo. Ver se a gente consegue filmar para vocês verem. É. Tá? A casa. Pessoal, eu acho que a gente merece um like, né? Então dá aquele like aí no nosso vídeo. Beleza? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Compartilhe a nossa página. Beleza? Compartilhe o nosso canal no YouTube. Porque, pessoal, eu estou aqui... Olha. Estou sendo sincero para vocês. Mosquito está mordendo a gente aqui um monte. Um monte. Entendeu? Penelonga, mosquito. Eu estou aqui filmando para vocês porque eu quero mostrar para vocês. Eu prometi que ia mostrar. Mas está difícil. Não está fácil. Muito mosquito mordendo a gente. E eu não vi com a camisa manca comprida. Mas está aí. Eu quero mostrar para vocês. Então, eu acho que a gente merece... Acho que a gente merece aí um like no nosso canal, né? Beleza? Então vamos lá. Ó, aqui tem um... Ó. Um pé de... Pé de coqueiro ornamental. Mostrar para vocês, ó. É... Dá a entender que a pessoa que morou aqui, o Sr. João Landegraff, ou outras pessoas que moraram aqui plantaram, né? E cresceu. Aí, ó. E aqui está a casa. Está vendo? Está a casa. Vamos ver se a gente consegue chegar lá na casa. Certo? A gente tem que ter muito cuidado aqui, pessoal. Porque é um lugar que está abandonado. A gente corre risco de cobras, né? A gente corre risco de risco de marimbondo. Entendeu? A gente corre risco de várias coisas aqui. Então a gente tem que olhar e andar. Olhar e andar. Certo? Corre risco de cair num buraco. Ó. Aqui tem um... Aqui a casa vem até aqui, ó. Tem um piso aqui. Certo? Um resto de piso. Aqui, ó. Beleza? Então, pessoal. Deixa eu chegar aqui. A gente está conseguindo chegar aqui. Finalmente. A gente conseguiu chegar na casa. Aqui, para vocês verem. Aqui, ó. Ó. Essa é a casa. Vamos entrar. Chegar com mais cuidado. Beleza? Para não ter nenhuma decepção. Olha. Aqui é a casa, pessoal. Ó. Vamos entrar na casa. Primeiro vamos... Opa! Primeiro dá uma olhada, né? Finalmente, pessoal. Entramos na casa. Aqui, onde era a casa do seu João Landegraff. Cris. Eu acho que é Cris. Se eu estiver errado, você me corrija. Mas, Cris, comente aí. Se essa é a casa que era da... Seu avô, né? Seu avô, é isso? Tá vendo aí, ó. Aqui, aparentemente, era a cozinha. Tem até um cano ali, ó. De pia. Ó. Provavelmente seria a cozinha aqui. Certo? Porque aqui tem um... É. Aqui tem um... Uma parte. Tem um buraco aqui, ó. Aqui. A gente tem que chegar com cuidado. Aqui tinha uma caixa d'água. Tem uma caixa d'água. E aqui, ó. Era... Aqui, aparentemente, deve ser que era a sala, talvez, de repente, né? Não dá pra saber, mas... É... Talvez era a sala. Aqui parece ser uma dispensa. Aparentemente, era uma dispensa, né? Vamos chegar aqui. Olha aqui, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha pra vocês. Que incrível. Essa casa, ela era de piso de madeira. Olha aqui, ó. O resto. Olha os restos, ó. Taco. Era de taco essa casa aqui. Certo? E... A gente tem que andar com muito cuidado. Pra não ter... Que nem uma surpresa, pessoal. Porque a gente quer mostrar tudinho pra vocês. Esse vídeo. Aqui. Beleza? Ó. Pessoal, essa casa era piso de madeira. Que tem resto de madeira. Olha aqui. Pra trás. Do fundo pra o fundo da casa. Ali, ó. Tem restos ainda ali de... 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 Entulhos, né? Ali, ó. Os pés de madeira. Aqui, ó. Talvez era a dispensa. Aqui, talvez, era a dispensa. Entrava aqui, ó. Pessoal, essa casa, ela... Tá muito usando abandonada. Aí, ó. Negocinho azul. Muito tempo abandonada aqui. É... Deixa eu voltar aqui. Pra mostrar pra vocês aqui, ó. Pessoal, saindo pra cá. Pra fora, era um banheiro. Aqui, era um banheiro. Então. É... É a crise. Se você tá vendo esse vídeo, comenta aí. Se é realmente isso mesmo. Compartilha. Com seus parentes. Com seus amigos. Certo? Então, eu acho que aqui... Porque tá... Tá... Sendo dificultoso pra fazer esse vídeo pra vocês, hein. Mas a gente tem que fazer. A gente prometeu, a gente vai fazer. Então, aqui é um banheiro, ó. Olha só pra vocês verem. Aqui era um banheiro. Ali era o chuveiro. Olha, tem um nicho aqui, ó. O nicho não. Aqui era um espelho. Aqui era a porta. Ali, ó. Onde lá? Era o lavabo, né. Aí, ó. Aqui, ó. Era o banheiro dessa casa. Beleza, pessoal? Então. É esse daí. A gente não consegue mais pra lá. Porque tem muito mato. Mas pra lá não tem sinais que tinha mais casa. Dá pra entender que pra cá era o... Era o terreiro da casa. Certo? Tem muitas coisas aqui. Aqui, ó. Vou tá aqui e mostrar pra vocês a casa. Deve ser ovinho. Parece ovinho, pai. Esse negocinho azul aí, ó. Não parece um ovinho? Aham. É, ovinho. Ovinho que fez, ó. Parece um ovinho de... Não sei. Olha aí, pessoal. Vamos sair aqui pra fora. Tô aqui, voltando aqui, mostrando pra vocês aí, ó. Aqui era a sala. Dessa casa. Então, pessoal. Pra quem tá vendo esse vídeo. Pra quem talvez não tá entendendo. A gente tá na região de Corpus Christi, Paraguai. A gente começou a fazer uns vídeos aí há um tempo atrás. Beleza? O pessoal começou a gostar. O pessoal começou a se inscrever na nossa página. Começou a seguir a nossa página. Começou a comentar, compartilhar. E eu falei que... A gente deu uma parada. Eu falei que a gente voltaria fazendo os vídeos. E hoje a gente tá voltando... Voltando não. Tamo fazendo esse vídeo hoje pra vocês. Certo? Se vocês gostarem desse vídeo. Eu vou pedir pra vocês compartilhar. Eu vou pedir pra vocês curtir esse vídeo. Eu vou pedir pra vocês compartilhar, curtir. E se você não é inscrito no nosso canal no YouTube. Eu vou pedir pra vocês se inscrever no nosso canal no YouTube. E dar um like e compartilhar com seus amigos. Com seus parentes. Que já morou em Corpus Christi. Já teve em Corpus Christi. Ou seja, ou conhece Corpus Christi. Tem uma história em Corpus Christi. Beleza? Então por isso a gente tá fazendo esse vídeo hoje. Pra mostrar pra vocês. Certo? Se a gente... É... Ter aí... Um retorno de vocês. Aquele like. Aquele compartilhamento. Aquele comentário que vocês sempre fazem. Certo? É... Aquele... Aquele... Aquela inscrição, né? Se inscrever no nosso canal. A gente vai voltar a fazer vídeo pra vocês da região de Corpus Christi. A gente está aqui na região de Corpus Christi, Paraguai. Corpus Christi... É... Fica no estado de Canindediu, no Paraguai. Então... Esse vídeo aqui, pra quem talvez não conhece Corpus Christi... É... Não sabe aonde fica. Corpus Christi é uma cidade do Paraguai. Do estado de Canindediu, Paraguai. E pra quem conhece. Pra quem já morou, já esteve, já conhece Corpus Christi. Sabe do que eu tô falando. Então, a gente tá fazendo um vídeo hoje aqui... É... Na antiga casa do seu João Landegraff. Olha aí, ó. Tem até uma flor aqui, ó. Olha só. Tem até uma flor aqui, ó. É... Ela aparentemente tá abandonada. Mas ela tá muito bonita, essa flor. Bonita. Certo? Pessoal, a gente vai voltar ali. Pra tentar mostrar pra vocês... Tentar mostrar pra vocês aqui, ó. Opa! O... Deixa eu pisar com jeito aqui, pessoal. Bom, aí vocês viram a casa, né? Essa é a casa, pessoal. Antiga casa do seu João Landegraff. E a gente vai mostrar pra vocês aqui, ó. Agora... Aqui não passa. Vamos tentar... Voltar aqui, ó. Aqui, ó. Pede a botica. Pede... Já... Já que te bai, eu acho que ia. Vou até levar uma fruta dessa pra minha mãe. Minha mãe vai saber. O que é essa aqui? Mas se vocês soubessem, já... Que vocês já viram no vídeo, hein? Vocês já devem saber o que é, né? No pé, pessoal, tá carregado. Certo? Pra quem não viu ainda, eu vou mostrar mais uma vez. Tá aqui, ó. Certo aí, ó. Essa fruta aqui. Esse pé, ele tá carregado. Carregado, ó. Vou tentar mostrar pra vocês aqui. Pessoal, a gente tem que... A gente tem que... Olha, aqui tem uma tora aqui, ó. Essa madeira aqui vale dinheiro lá no Brasil. Mas aqui a gente vai... Chegar mais aqui pra mostrar pra vocês. Ó, aqui, ó. Um pé de jaca. Tem um pé de jaca aqui, ó. Bem enorme. Tem jaca no pé também, ali, ó. Você pode ver, ó. Tem jaca. Beleza. Lá na frente tem outra casa. Lá na frente, ó. A gente não vai mostrar aquela casa lá agora. A gente pode mostrar no segundo vídeo. Caso vocês pedem, né? A gente volta aqui. Faz o vídeo daquela casa lá. Mas é isso aí, pessoal. Hoje esse vídeo... É... Foi aí pra mostrar pra vocês. Hoje, dia 10, né? De abril. É... Pra mostrar aqui a antiga casa do seu João Nandegraff. Pra vocês. Beleza? Então fica aí... É... Com esse vídeo. Aquilo que eu já falei pra vocês. Se vocês... A paisagem é pra lá. Se vocês... Não é inscrito no nosso canal. Se inscreve no nosso canal. Dá aquele joinha. Dá aquele like. Compartilha o nosso canal. Beleza? E a gente vai encerrar esse vídeo por aqui. Beleza? Se vocês gostou... Desses vídeos. A gente vai continuar fazendo mais vídeos pra vocês aí. Beleza? Nos próximos dias. Tá fazendo mais vídeos pra vocês. E pra página do Corpos Cristo. E ir pra lá pro nosso canal do YouTube. E pra vocês tá vendo aí. Relembrando a história. É... Relembrando, né? De Corpos Cristo. Alguma história. Algumas lembranças boas que aconteceu. Beleza, pessoal? Então é isso aí. É... Um abraço a todos. E que todos tenham um ótimo final de semana. Tenham uma linda semana. E... Que todos fiquem com Deus. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Não esquece de dar um joinha. Não esquece de compartilhar esse vídeo. Porque não foi fácil fazer esse vídeo pra vocês. Nós estamos seguindo aqui coçando de tanto mosquito. Certo? E... Se esse lugar trouxe alguma lembrança pra você. Comenta aí embaixo. Beleza? Comenta aí embaixo. E a gente vai ficar feliz. Feliz. Beleza, pessoal? Valeu. Um abraço a todos. Fui.